Olá pra todos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Ivan Lima e hoje eu vou falar de uma pessoa que fez muito sucesso aqui no Brasil, mas infelizmente nos deixou de uma forma um tanto trágica. Quem se lembra do famoso programa Os Trapalhões? Além de fazer muito sucesso na TV, Os Trapalhões foi um programa que fez surgir algumas das figuras mais icônicas da televisão brasileira, incluindo Mussum, Didi, Dedé e, é claro, Os Zacarias. Este último, por sinal, era o queridinho de muita gente, considerado um dos comediantes mais talentosos de todos os tempos. Como uma forma de prestar uma homenagem à pessoa que fez tanta gente rir, resolvemos trazer alguns fatos que muita gente desconhece sobre Zacarias, ou melhor, sobre o ator Mauro Gonçalves. Pra começar, que tal falarmos um pouco das origens desse grande artista? Mauro nasceu no dia 18 de janeiro de 1934, na cidade de Sete Lagoas, interior de Minas Gerais. Oriundo de uma família simples, Mauro tinha mais 11 irmãos. E todos foram muito bem criados por seus pais. Antes de entrar para o mundo do entretenimento, ele foi vendedor de sapatos e trabalhou em uma fábrica de café da sua cidade, local onde o pai também trabalhava. O começo de sua carreira também aconteceu ainda em sua cidade natal, quando, em 1955, ele trabalhou em um programa humorístico de uma rádio local. E foi através de suas piadas que ele ficou conhecido na rádio, pois além da habilidade de fazer vozes diferentes, ele também imitava animais com uma tremenda perfeição. Esse foi o começo da carreira do Mauro. Nessa época, nem sonhava que um dia seria conhecido pelo personagem Zacarias. Foi em 1957 que Mauro se mudou para a capital mineira para cursar arquitetura. Ele frequentou a faculdade durante um ano, mas o gosto pela arte falou mais alto. E Mauro abandonou o curso de arquitetura para se dedicar aos programas de humor. Se pararmos para pensar no contexto da época, Mauro fez uma péssima escolha, já que artista, como ele, ganhavam pouquíssimo dinheiro nesse tempo. Para garantir que a situação financeira não ficasse complicada, Mauro trabalhava na TV Itacolomi, uma emissora mineira, e paralelamente, trabalhava como bancário. Em 1963, as portas começaram a se abrir para Mauro. Ele foi convidado a trabalhar no programa Praça da Alegria, de Manuel da Nóbrega. E, como consequência, teve que se mudar para o Rio de Janeiro. E foi assim que as portas não só abriram, mas ficaram escancaradas para o artista Mauro. No Rio de Janeiro, muita coisa aconteceu na carreira do humorista, incluindo o nascimento do seu personagem mais marcante, Zacarias. Enquanto morava no Rio, Mauro trabalhou na TV Excélsior, TV Rio e TV Record, três emissoras muito famosas da época. Depois, ele foi para o Café Sem Concerto, na TV Tupi. Uma época boa. Muito boa, isso eu posso falar. Porque eu, Ivan Lima, trabalhava nas novelas da Tupi nessa época. Bom, mas isso é uma outra história para contar em outra oportunidade. Voltando. E foi exatamente no programa da Tupi que surgiu Zacarias. A princípio, ele era o garçom que se metia em confusões, o que chamou a atenção do Renato Aragão, ou Didi, o criador de Os Trapalhões, que existia desde o ano de 1966. E era exibido na TV Excélsior como Adoráveis Trapalhões. Foi então que formou-se o famoso quarteto dos Trapalhões, com Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Um fato curioso, e que pouca gente sabe, é que era Mauro quem fazia a voz que interagia com o personagem Aparício, interpretado por Renato Aragão. Bom, como eu disse anteriormente, Mauro tinha a habilidade que o permitia imitar vários tipos de vozes. E diferente do que a maioria das pessoas acham, sua voz real não tinha nada a ver com a do personagem Zacarias. Como era a voz do ator na vida real? Nessa entrevista rara, dada durante o intervalo nas gravações dos Trapalhões, é possível escutar como era o ator na vida real. Além do sucesso na TV, Mauro também trabalhou em filmes, inclusive em produções envolvendo os Trapalhões. Ele foi casado com a atriz dubladora Selma Lopes, e apesar de terem se separado, continuaram sendo grandes amigos. Por fim, o último fato que tenho para contar sobre Mauro Gonçalves, infelizmente, envolve um ponto final em sua vida. Em dezembro de 1989, Mauro começou a fazer uma dieta à base de remédios. E realmente funcionou. Ele perdeu 20 quilos em pouco tempo, mas teve alguns problemas de saúde por causa da dieta. Seu corpo ficou muito fraco e isso acabou comprometendo seus pulmões. Em março de 1990, ele foi internado. Depois de nove dias, Mauro morreu de insuficiência respiratória. Uma perda lastimável para a televisão brasileira, pois perdemos um dos nossos grandes humoristas. Esses foram alguns fatos que sabemos sobre a vida de Mauro Gonçalves, o nosso eterno Zacarias. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal. Um grande abraço. Tchau!